Fala rapaziada, a nós de volta aqui trazendo a continuidade daquele vídeo passado Aquele vídeo parou no lote 84, agora já tá no 85, tá vendo aí por diante, tá vendo 86, 87, 88, certo? E você vê os patinetes, tem bastante cara, tem bastante mesmo Por isso que é bom, porque quando tem muita coisa, os preços saem baratos, sabe? Saem em conta pra caramba, quando tem um ou dois produtos já é muito disputado E vocês veem aí, tem muita coisa boa, muita coisa boa Vocês vão dando uma olhada aí na seta, tá vendo essa seta em vermelho aí, a cena incitante Não teve ninguém que comprou a mercadoria Nesse caso é um carrinho de bebê, sei lá o que que é isso E essas bikes aí, olha só quantas bikes, cara O que os pessoal pedia muito era bike, né? Bicicleta Olha quantas, 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 muita, muita Esses bebê, esses carrinhos de... Pra criança, né? Pra criança tá aprendendo ainda a andar Nem direito sabe andar, já ganha um bebê desse de presente que é caríssimo E aqui no leilão vai sair pela pechicha E as bicicletas, vocês podem ver que a maioria sai o mesmo preço, cara O mesmo preço, não sei se é a mesma pessoa que tá comprando Eu sei que tá saindo o mesmo valor, né? Com certeza a pessoa já pesquisou lá fora Quanto que seria o valor dela E agora tá levando e levando com força Tá levando muita bicicletinha, cara Então, continuando aí o vídeo aí Vocês veem que não fica nenhum no condicional, cara Todos são vendidos ou solicitantes É queima de estoque mesmo, né? Tá tirando tudo Então vocês, algum de vocês não conhece o leilão Não sabe do que é leilão Aí uma oportunidade boa E vai vir muito mais vídeo com esse intuito de tá ajudando vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E não esquece de deixar aquele like Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Que será em breve Tchau, fiquem com Deus Tchau, fiquem com Deus Tchau, fiquem com Deus Tchau, fiquem com Deus O que é isso?